Corçou, te saque bavô tapê? Te subi oubei te 9%. A passa a lei de seguro básico sem cubri bo gasto nan de gente nibril. Te subi bohron balastem tambe. Água a subi com 10%. Corriente a subi com 7.5%. E turcosta indica que ele o sigui subi tambe. Corçou, te saque bavô tapê? Já era som dia 3 de aprel, pa xe torde a noite dem Because Entertainment Center. Movimento futuro Corçou ta yamu reunião público cu pueblo de Corçou. Bim papia, bim expressabo mes, bim personalmente pa intercambiar cu bo parlamentari nan de AMFK riba bo situaxon e preocupaxon. Américo Dodei, Jacinta Constancia, Gilmar Peck Pisas, Monique Cuiarsfelida e vos servidor Gerrard Schott lotei personalmente pa escucha e sali pabô, pueblo. Já era som dia 3 de aprel. Botambe ta invita na reunião público cu pueblo de Corçou. Dem Because Entertainment Center pa xe torde a noite. A passa medida e más medida. E ainda tem más medida pa bim. Corçou, te saque pa vota pe? Bim firma pa nos activar. Pasou e saque, nota lo que nos vota pe. Bo parlamentari nan de AMFK que escucha e intercambiar cu abo. Bim papo papia, bim papo sostene. Corçou, te saque pa vota pe?